Esse foi uma convocação, esse foco é um músico que eu admiro muito e que hoje é uma homenagem a ele. Ele já vinha me convidando a outras situações, mas agora eu não tive como escapar, nunca cantei. É uma homenagem a Carlos Fernando, Dominguinhos, Nelson Ferreira, um dia diferente. Homenagear Carlos Fernando, Fagner gravou o frevo, ele gravou um frevo de Carlos Fernando, que ele pediu para fazer e a gente vai fazer aqui um frevo que ele gravou. Mas nunca cantei, vamos ver se dá certo hoje. Dá certo? Eu sei que dá certo ou não dá? Se bora aí, Nelson. Olha cá. Olhadinho, dá uma olhadinha de suor. Olha cá, Carlos Fernando, aí, do Pedro, da Rosa da América. Ascai! Essa batalha é muito forte. Que é a basura? É uma olhadinha de suor. E pode aqui Quero você pra honrar